Como nasce um ícone do pop? Com uma música marcante? Um figurino exótico? Ou uma tentativa de carreira como atriz? Cher tem tudo isso. Cher? Cher? Como é que tu fala? Cher? Cher? Cher, Laís. Cher. Cher. Believe foi um dos maiores sucessos de público e de venda da cantora, o que rendeu a ela o título de diva do pop. Na época de lançamento de Believe, Cher tinha 52 anos. Com isso, ela se tornou a mulher mais velha da história, a emplacar uma música em primeiro lugar nas paradas de sucesso. De acordo com o The New York Times, Believe demorou quase nove anos para ser lançada. O compositor criou ela em 1990, só que daí ele não gostou muito do resultado, aí a música foi passando por outros compositores e, finalmente, em 1998, ela foi lançada pela voz marcante da cantora Cher. Ah, se você acha que quem começou a usar o autotune nas músicas foi o latino ou a Kesha, tá enganado. Believe foi a música que deu o boom nessa ferramenta de correção para a voz que foi lançada em 1997. A música também recebeu um grande prêmio. Ela recebeu o Grammy de Melhor Música para Dançar em 1997. Cher é reconhecida por ser uma das grandes ativistas dos direitos LGBTQs. É também um ícone da moda, uma perfeita empresária e uma ótima atriz. Sim, senhoras e senhores, Cher é uma grande atriz. Corta aí para a cena dela cantando em burlesque. E é isso. Foi um prazer mostrar para você um pouquinho mais sobre a cantora Cher. A gente se vê no próximo TBT da Pan. Já sabe, né? Comenta aqui embaixo qual é a música que você quer ouvir no próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.